...prevenido, mas você explode e sai. Porque o cara tá numa pilha de energia diferente. Ele explodir errado é muito mais fácil. Como vai pegar desprevenido, pra você falar uma besteira, qualquer coisa... Ele te amou de depravado, disse que tá gravado. Ele te ofendeu. Deve desmorar isso. Se quiser, bota-me no palco. Bota, que eu tô... Saca dinheiro, seu carros bom. Ai, não, desculpa, eu sou da Pravalho, não posso fazer isso. Eu sou da Pravalho. Alguém tá sem copo e quer usar um copo em vez da caneca aí, Gabriel? Não, eu vou usar a caneca. Alguém quer trocar copo aí? E às vezes nem sou. Vai, que na real eu vou ficar de copo porque eu quero o Guaraná. Sabe o que é o melhor de tudo? Tem uma super advogada. Olha lá, fora. Pra mim. Isso daí. Isso aí, valeu. Ih? Me dá fernando lá. Tem faca? Tô brincando. Ah, foi? Tem faca desse lado. Eu tô falando sério, um lá. Peraí, não. Não, não, não. Peraí, essa daqui, a faca. Peraí, não. Pega a minha faca, essa aqui. Não, não, não. Mas por que é não? Se eu quiser, você faria a minha. Mas ali, ó. Ô, Rodrigo, tem dois pares ali de garfos. Põe aqui pra mim. Tá, é, me dá uma faca. Não, só faca, só faca. Ei, Vitor, me dá um refrigerante. Vem, Japa. Bota uma carninha só. Aí, ó, picanha. Essa que você quer? Tanto faz. Você quer bem passada? Eu quero bem passada. Eu vou escolher uma pra você. Eu acho que as de baixo estão mais bem passadas. Eu acho que as de baixo estão mais bem passadas. Caralho. Tico prato aí, Gabizinha. Espera aí. Flá. Oi. Você vai querer picanha? Moleque. Nada. Vou esperar um monte dele. Obrigado, viu? Vê, vê o que tá escrito dentro. Tá bom? A Nath. Não tem todo o tempero pra fazer. Olha, mas... Vem. Natália! Bom pra caralho isso aqui, Beto. Tá bom. Valeu, valeu. Sensacional, Du. Vai lá, Lué. Pega esse mosquiteiro aí, ó. Tem um pedacinho dessa picanha. Ah, foi esse aí, ó. Qual que você quer? Tem uma sangrando aí? Uma sangrandinha. Vamos lá, menina. Uma rasquinha menorzinha aí. Pode dividir no meio. Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó. Não, mas eu quero tudo isso, não. Não, mas é só quando você arrancar a gordura aqui. Vamos trocar por um mês. Mas não quero, não. Só, ó, gigão. Não quero isso aí. Ô, dá, gigão lá, por favor. Mandei, quero só um nato aí. Eu já meti duas almônegas. É, então. Só pra falar que eu não... O que que é picanha? Picanha? Pocantão. Boa. Pode ser. Nossa, ele tá bom, hein? Carro, pô, também. Que picanha, nossa, que delícia, né? Feita na hora? É bem, tá bom? Sem ser pão com queijo. O que que é isso aí? Pocantone. Pelo bem de todos, esse carro vai ter que ganhar a próxima prova pro Japs que cozinhando, né? É. Pelo bem da galera. Ah, só, acho que a gente vai ter que se forçar pra ganhar pro Japs que cozinhando. Ou no ruim, meu irmão, tu vai colar do lado ali pra... Sejam estagiados, cara. É, vai só dando os toques, a gente vai fazendo, né, cara? O que é isso? Pra vocês? A como é? A Jamile? Já por vai... Cara, se ela fizer já não vai, ela vai ficar do lado ali só aqui. Só que eu vou testar ela, assim, cara. Fiz o Salmão Molho de Maracujá. Por isso que ele vai entrar. Ela deve estar se achando lá, né? Nunca mais vai ficar também. Só o primeiro dia. Ai, ele fez a sua comida pra mim também. Como é? É, ela deve estar pensando, né? Ai, ele também fez a sua comida pra mim. O que é isso? Ai, eu já comi. Ah, para, exagera também, tá? A picanha tá muito boa, cara. Eu, o que o que faz, faz no meio do estilo. É que também, por dia treinando, vai pegando mais a manha. A quantidade de tempero, pá. Ai, eu já falei também fazer a picanha. Melhorou desde o primeiro dia, né? Agora, agora, a pimenta tá arrebentando. Pô, mas falta a pimenta do reino. Falta uma porra de coisa aqui, cara. É, porque esse alveio é o cominho. O cominho é a pimenta do reino sem pimenta. Vai, pede o... Cominho é aquele negócio de laranja, como se ligaram? Não, o cominho é o... Pede o poder que eu paro pra ver na próxima. Pede uma pimentinha pra nós e tal. O laranja, esse que é a minha... Nossa, que delícia. Ai, você adora. Você nunca quer isso com dois reais. Essa gordurinha é coisa. Vão todo, caralho. Sem gordurinha. Eu gosto de comer. Muito bom. Você não tá? Dezenove anos, né? Passa esse prato que a gente leva, tá? Tá. A vontade. Falar pouco do que falar um monte de... Você não tá falando isso pra mim, né? Você não tá falando isso pra mim, né? Não, Rai, eu tô falando pra ele, entendeu? Porque ele veio falar pra mim que eu falo pouco, que eu sou calada, que eu não falo nada. Entendeu? Eu prefiro falar pouco e falar pouca... As poucas vezes que eu abro a boca pra falar uma verdade, Entendeu? Do que ficar igual ele, pagando de bom moço, falando, apertando a mão de todo mundo, falando que ok, ok, ok. E explodir. E falar tudo na cara dos outros. Por que ele não falou na dinâmica, então? Entendeu? Ele veio falar pra mim que eu não faço nada na casa. Então, por que que um neguinho não votou em mim, do nosso grupo? Se eu não fizesse nada, igual ele falou, todo mundo ia votar em mim. Tá sério. Entendeu? Mas acho que vocês precisam conversar, sim. Ah, aí, pô, o cara vem e fala isso, e você vai lá passar a mão na cabeça dele. Rai, fala sério. Não fui passar a mão na cabeça dele, não. Eu fui te defender, você nem sabe o que eu falei. Ah, fala sério. E outra, não é nem por causa de mim, não, Rai. Você não tem que ficar assim... Você vai conversar com uma pessoa alterada dessa? Porque eu falei pra ele que ele não pode falar uma coisa dessa. Entendeu? A briga não era nem contigo, você não tem que se meter. Eu sei, mas eu falei pra ele. Ainda se você fosse... Na boa, pode mexer comigo, não mexe com quem eu gosto. Ele falou um monte de mim, eu nem fui lá me defender, não. Entendeu? Eu tentei falar alguma coisa, ele não quis me escutar. Eu prefiro que mexam comigo, do que mexer com quem eu gosto, como o Alan, que foi um cara que eu gostei, que eu vi que era sangue bom. Entendeu? Aí eu fico puta. Agora, quando é comigo, meu bem, fala, fala o que ele quiser. Entendeu? Porque na boa, não é dever dele apontar o que eu faço ou não na casa. Isso é do meu grupo. Entendeu? E meu grupo não votou em mim ontem. Pode votar daqui a uma semana, daqui a duas, mas não fui votada. E se eu fosse assim, como ele falou, não faço nada. Cara... E ela é legal? Ó. Simpática? Lá em casa, gente. Eu vou fazer isso aqui, eu vou chamar aquele... Aqueles hambúrgueres de bich, né? Não. Olha, fazia um bichinho, um hambúrguer de 30 centavos. Lá em casa, a gente come carne, mas é mais carne embalda, essas coisas que o pai da menina tem fazenda, aí manda, sabe? Fazenda dele, aí manda muito molde. Essas coisas. O senhor do quadro, né? O meu irmão. O meu irmão. Lá da minha casa vem de um. Aquele carneiro, alguém pode passar o dinheiro pra mim? só o ossinho. Não, não tem. E o... O carré. O carré. Ela é bem magrinha. É caro, brother. Então, às vezes, quando eu vou fazer churrasco, pra muita gente não dá, mas quando vai fazer só... Pra você ir bagado, não. Olha, o carrézinho, ó. O ossinho, ó. É aperitivo, né? É muito bom, cara. Aquilo é muito bom, brother. Cadê o tio? Uma vez eu ia gravar com ela, só que aí, acho que ficou seu, aí não foi a bombona. A bombona. Fugando a barba. Mentira. Vai ser lá um virgem. E branco. E branco. E tudo branco. Eu falei que a gente falou, ó. Bom, bom. Tá bom, bom. Tá bom. Ela é espantânea, né? Ela fala assim. Ela é legal gravar com ela, assim, ela não corta nada. Ela é o tempo todo. Não tem alguém aqui, não. Não. Não, não conheço. E a bombona tá magrinha. Que nem o celeiro, né? Igualzinho. Aqui é, pô. Bem parecido. E essa picanha aqui tá tudo. Nossa. Nossa. Isso, porque tá no sacanagem com a gente. Ó. Porque essa era só filé. Agora tá mudando o picanha. Por quê? A picanha aí é o que é, né? É picanha. É absurdo. Você quer frango? A gordurinha, a gordurinha que vai lá. É frango. Olha, mandaram carneirinho. Pega muito barato. Ah, mandaram carneirinho. Ah, mandaram carneirinho. Eles que não ousem mandar um carneiro. Eles que não ousem. Gente, carneira é bode. Eu amo, amo, amo. A carneira é bode. No meio de um ouro sem carneiro. Eu também, mas tem que falar o contrário. Pra ver se ninguém manda. Tá mais uma só do que é picanha. Ah, rápido. Então, carneira é bode pra gente. Tá rápido? A bode é bode, a carneira é ovelha. Meio que? A bode é bode. A bode é ovelha. Sensacional. Pode ser bem sincero que eu gosto. É, a ovelha é a masculina. Tem o que eu trazer para aqui? Tá aí. Errar, não consegui. Tá muito bode. Bode e carneira é a mesma coisa. A ovelha. A ovelha. A ovelha é aquela com um fitela. Duvido, você não come se sobe. Aquela lá é mais macia. Não, pode mais. Não, é porque eu emagreci muito. Nossa, você deu uma linha. Você ganha a picanha. É uma delícia. Não, olha só. O prêmio não tá bem. A picanha tá boa. Esse arroz aqui é integral, né? É. Gosta? É o direito. Ah, o outro é legal da hora. Ó. O sal. Eu não como porque eu não gosto mesmo. Gosto, toma, não é? Por mim, me agarrava um salmão, que daí. Oi? Eu também vou tirar para a enfermeira ali. Uma caminhada para dar malarizado. Você comeu a mão, Ney? Não. Eu passo na aula. Opa! Eu ia te dar aqui duas horas e já ia bater no cedo. Duas, uma? Esmagando, é. Tem uma amiguinha, né? Você não vê isso que você deu? Tá louco? Tenho muita vontade. A mão negra também, você não vai? Vê se começa a se parar. Não, é que eu não gosto mesmo. Vai virar picanha. Que boa. Aí, João. Vê se tem um virgem aí tomando banho. Tem um virgem tomando banho? Olha lá. Olha aí, garoto. Tem um molho aí, acho que aqui vem também, não sei de que é. Então, tem um virgadinho, né? É, eu vou colocar o molho no churado do meu. Vou colocar o churado, por favor. Obrigado. Pode ficar bom, descansar. Se qualquer coisa quiser rolar. Por, né? E aí, eu vou colocar o churado do meu. E aí, eu vou colocar o churado do meu. A CIDADE NO BRASIL